Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas mais uma aulinha de matemática para você que é estudante da nossa rede municipal de ensino das turminhas do sexto ano, tá bom? Bom, esse professor que está aqui falando é o professor Iago Ramos, venho lá da escola municipal Faustino Dias Lima, tá bom? Eu tenho pele branca, cabelos pretos, nesse momento visto uma camisa branca, alguns detalhezinhos pretos e por cima também visto um jaleco branco e aqui atrás de mim, como já é de costume, está o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, que tem as logomarcas da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e também da própria Secretaria de Educação de Feira de Santana, certo? Bom, e como já é de costume, aqui no início da aula eu já gosto de dizer para você o que é que a gente tem para aprender, aqui, tá? Então nessa aula o que é que a gente vai aprender? A gente vai aprender duas respostas para essas duas perguntinhas que estão ali na tela, tá? Matemática para quê? E você aí do outro lado tem medo de matemática? Bom, então todo o aprendizado que a gente vai construir nessa aula, toda essa conversa que a gente vai ter aqui, tem o objetivo de encontrar uma resposta para cada uma dessas perguntas, tá bom? Então vamos começar sem demora, eu quero te lembrar o que a gente viu na aula anterior a essa, tá? Caso você tenha acompanhado essa aula anterior, caso não, né? Caso você não tenha acompanhado, eu vou trazer aqui também um resumozinho do que a gente teve de legal, de bacana para essa aula de antes, tá bom? E olha só, a gente começou na aula anterior, né? Um papo muito bacana sobre matemática, mas não era um papo que envolvia cálculos, não era um papo que envolvia rascunhos, né? Nada disso, era a gente conversando sobre alguma algumas coisas, né? Que estão, que falam sobre a matemática, tá? Então a gente começou a construir esse bate-papo aí na aula anterior e esse bate-papo nessa conversa, tá? A gente viu que nessa, que na verdade é o que todo mundo já sabe, já reconhece, que a matemática é importante, tá? Todo mundo sabe que de fato a matemática, ela é muito importante para qualquer pessoa. Inclusive, a gente na aula anterior, a gente assistiu um videozinho animado, onde nesse videozinho animado, uma personagem, né? mostrava ali momentos da rotina dela, e em todos esses momentos da rotina dela, tinha alguma coisa de matemática que ela podia, né? Perceber. E de fato, também isso acontece comigo, isso acontece com você aí do outro lado, isso acontece com qualquer pessoa, tá bom? Então a gente viu, a gente reconheceu, e você na verdade já sabia dessa importância, que a matemática tem para todos nós, tá? E aí, sabendo que a matemática, ela é importante para todo mundo, a gente parou um pouquinho e pensou, por que então que a gente acredita que a matemática é difícil? se ela é importante, se ela serve para mim, se ela serve para você, se ela nos acompanha em atividades do nosso dia a dia, então por que que a gente insiste em acreditar que a matemática é difícil? E aí a gente refletiu sobre isso, e nesse momento eu dei aquele tempinho de um minuto para você escrever uma listazinha com os motivos que te levam ou te levavam a acreditar que a matemática é difícil, tá? Então a gente teve esse momento na aula anterior, e depois desse momento, a gente ouviu um episódio de um podcast, tá? Que tratava justamente, né? De dar uma resposta para essa pergunta, tá? E esse, claro, esse podcast é um podcast, que é o podcast do professor Iago Ramos, esse aqui que está falando, tá? O canal chamado Matematicast. Então a gente viu isso e ouviu, né? Na verdade. E além de encontrar uma resposta, né? Do porquê que a gente acha que a matemática é difícil, a gente continuou refletindo, né? Continuou pensando, né? Sobre esse papo que a gente construiu, né? Desde a aula anterior, e a gente entendeu como de fato surgiu essa ideia de que matemática é difícil. Através do episódio do podcast, tá? E aqui eu vou trazer para você um resumão do que dizia esse episódio. A gente hoje acredita que a matemática é difícil, porque a matemática, com o passar do tempo, ela foi sendo construída com esse pensamento, tá? De que ela era difícil. E por que ela foi construída com esse pensamento de que ela era difícil? E aí eu trago para você um pouquinho de história, tá? Nesse episódio, eu trouxe um pouquinho de história. Lá no Egito, há muito tempo atrás, por exemplo, né? Os sacerdotes egípcios conseguiam fazer previsões sobre as enchentes do rio Nilo, que é um rio bastante famoso lá na região do Egito. Então, só os sacerdotes egípcios conseguiam fazer essas previsões. Mas por que que só os sacerdotes egípcios conseguiam fazer essas previsões? Porque, além de toda a matemática que tinha por trás, eles tinham um instrumento chamado de nilômetro, tá? Que era o principal instrumento para fazer essas previsões. Então, todo o cálculo que era feito era com base no uso desse instrumento. Então, só os sacerdotes egípcios tinham. Então, a maioria das pessoas que não fazia parte desse pequeno grupo dos sacerdotes, que conseguiam fazer as previsões com o nilômetro e todos os cálculos, achavam que os sacerdotes eram seres iluminados, porque só eles conseguiam fazer isso. Mas por que que só eles, a minoria, conseguia fazer isso? Porque tinham um instrumento que permitia fazer todo o cálculo, tá? Então, essa ideia de que apenas poucos ou poucas pessoas têm um talento para fazer matemática, criou, na maioria das pessoas, a ideia de que a matemática pertencia apenas a essas pessoas, né? Que seriam as talentosas. Então, já que só poucas pessoas sabem, né? A matemática deve ser uma coisa muito difícil para que poucas pessoas a conheçam. Então, a matemática, ela foi sendo construída ao longo dos anos dessa forma, tá? Então, a cada fato, a cada descoberta matemática, né? Que era feita por um grupo pequeno de pessoas, A maioria não participava desse processo. E essa maioria entendia que a matemática era uma coisa difícil. Então, esse pensamento chegou, né? Até nós. Então, a maioria das pessoas hoje acreditam que a matemática é uma coisa difícil, tá? Então, a gente chegou e descobriu aí por que que surgiu essa ideia. E o interessante da gente saber disso é que é para que a gente perceba que a matemática, ela não é difícil, tá? Ela tornou-se difícil por esse pensamento. E a gente, entendendo isso, a gente começa a desconstruir essa ideia da matemática difícil e tentar olhar agora a matemática com outros olhos, tá bom? E aí, depois, né? Nessa outra aula, na aula anterior a essa aqui, a gente viu também quem foi que criou a matemática. Eu já fui muito perguntado nas salas de aula por vários estudantes quem foi o responsável ou quem foi a responsável por criar a matemática, né? Mas a gente também encontrou uma resposta aqui, não foi? Mas só que quando a gente fala de alguém que criou a matemática, talvez a gente pense em um desses nomes que está aparecendo na tela, né? Que são nomes aí que tiveram grandes contribuições na matemática, como Euclides, o Pitágoras, o Aristóteles, o Platão, dentre outros. Mas a gente viu também que nenhum desses aí foi o responsável por criar a matemática. Na verdade, a gente ouviu também por um episódio, né? Lá do podcast, que a matemática não foi criada por ninguém. É isso aí. Ninguém criou a matemática, tá? E eu vou dizer para você por que ninguém criou a matemática, já resumindo um pouquinho o que foi ouvido nesse episódio de podcast. Porque, assim, a matemática, ela surgiu com a humanidade. O que é que eu quero dizer com isso? Conforme a gente tem aqui o ser humano surgindo no nosso planeta, vamos colocar assim, tá bom? Quando o homem passou, o ser humano passou a habitar nesse planeta, a matemática também passou a habitar nesse planeta. Por quê? Porque, conforme surgiam necessidades nas atividades do ser humano, algumas necessidades, e essas necessidades foram fazendo com que o ser humano criasse maneiras de resolver essas necessidades. Essas maneiras são alguns procedimentos matemáticos que a gente tem hoje. Por exemplo, contar. Contar hoje, para mim, para você, é uma tarefa muito simples. Mas lá no início do surgimento da civilização humana, o homem, em algum momento, precisou contar. E aí o homem fez surgir uma maneira, um processo com o qual ele fizesse essa contagem. Então, é como se a matemática estivesse dentro do ser humano, e a cada necessidade que surgisse na frente do ser humano, ele conseguisse desenvolver alguma maneira de solucionar essas necessidades através de um procedimento que hoje a gente entende como matemática. Então, não existe um único ser responsável por criar a matemática. Ela surgiu com a humanidade, e a humanidade foi aprimorando todo esse conhecimento de matemática que a gente tem até os dias de hoje. Certo? Então, a gente teve a oportunidade de falar sobre isso. Bom, mas aí, o que a gente tem para essa aula? O nosso papo ainda é esse papo um pouco diferente sobre a matemática, e para essa aula, o que a gente tem é o seguinte, é pensarmos para que serve a matemática, qual é a utilidade da matemática, por exemplo, no nosso dia a dia. Para que ela serve? Tá? Então, a gente vai descobrir isso nessa aula, certo? E talvez nem seja uma descoberta, talvez você já saiba disso. Mas é bom a gente sempre lembrar, para que a gente comece a desconstruir essa ideia de que matemática é uma coisa ruim. Tá bom? Então, vamos lá? Olha só. Vou começar, então, com essa pergunta, para que eu, para que você aí do outro lado, reflita sobre ela. Certo? E a pergunta que eu vou trazer é a seguinte, matemática para quê? Para que matemática? Essa é uma pergunta que também já me fizeram várias vezes em sala de aula, por uma grande quantidade de estudantes. Professor Iago, para que matemática? Matemática para quê, professor? Eu não sei se você aí, do outro lado da tela, já teve a oportunidade de parar um pouquinho e pensar nisso. Se não, eu quero que você comece a pensar agora. Matemática para quê? Então, vamos fazer assim, ó. 30 segundinhos para você pensar sobre isso, tá bom? É isso aí. Prontinho. Voltei. Conseguiu pensar? Será que você tem uma resposta para isso? Mas vamos fazer assim, vamos registrar isso, né? Através do seguinte, tem um episódio também de podcast, tá? Do canal Matemáticas, que é o podcast do professor Iago Ramos, certo? Que fala sobre isso, para que a gente quer matemática na nossa vida. Então, vamos deixar isso aqui registrado, através desse episódio do podcast, para que a gente entenda de fato, para que a gente quer matemática no nosso dia a dia, para que serve, afinal das contas, a matemática, tá bom? Então, escuta com atenção esse episódio, certo? Que eu tenho certeza que você aí do outro lado vai gostar, tá bom? Então, vamos lá? É isso aí. Olá! Eu sou o professor Iago Ramos, você já deve me conhecer a essa altura. Sejam bem-vindos ao Matemáticas, o podcast que vai te apresentar a matemática de um jeitinho diferente. Matemática para quê? Acho que até aqui você já deve ter percebido que vem trazendo perguntas que você já deve ter feito a si mesmo, ou a um professor ou professora de matemática. Se você já passou pela fase estudantil, ou se você ainda está nessa fase, essa com certeza passou pela sua cabeça. Matemática para quê? Ou, para que matemática? Essa pergunta é até simples de responder, e você já deve ter ouvido como resposta que a matemática está em toda parte, e por isso precisamos estudar ela. De fato, essa resposta não está errada. Mas como funciona na prática? Vou tentar te ajudar a entender um pouco disso. Beleza? No episódio anterior a esse, eu disse que a matemática sempre esteve em nós. Quando falo nós, me refiro aos seres humanos. Certo? Outra coisa que comentei é que necessidades foram surgindo em situações das nossas vivências, e essas necessidades fizeram com que a matemática que estava em nós fosse colocada para fora. Lembra da historinha sobre o processo de contagem? Pois bem, tudo isso fez e ainda faz parte do processo de evolução da humanidade, não apenas com a matemática, mas com a ciência de um modo geral. Tranquilo? Bom, uma coisa interessante é que a matemática não é só cálculos. Ah! Sim! Exatamente! Você consegue imaginar algo que tenha matemática, mas não tem cálculos? Pensa aí, por alguns segundinhos. Vai lá! Conseguiu imaginar alguma coisa? Vamos pensar em duas situações bem simples. Dentro da cidade que você mora, quando você vai sair de casa para ir a um lugar que nunca foi, mesmo usando um GPS, sua mente faz uma busca de caminhos que você já passou e que te façam chegar nesse lugar com mais facilidade. Isso é matemática. Você está construindo um raciocínio dentro do que é localização. Você visualiza coisas que sua mente já conhece para chegar a um lugar que ainda não conhece. Essa ideia está ligada ao pensamento lógico dedutivo. Que é um método muito utilizado na matemática. E quando você vai de casa para um lugar de sua rotina, como trabalhou a escola, é bem comum somente construir pares nesse caminho. Tipo assim, Matematicamente, isso é visto no estudo do plano cartesiano, com a construção de pares ordenados. Mas, responde uma coisa para mim. Teve cálculo? Não. Mas, ainda que tenha cálculos, antes dos cálculos, tem a construção do raciocínio, que já é a matemática. Então, com base em tudo que falei até aqui, matemática para quê? Raciocinar. Raciocinar onde? Em qualquer área da nossa vida que exigir de nós a capacidade de construção de um pensamento. Afinal, a matemática, ela é minha, ela é sua, ela é patrimônio da humanidade. Ela é de todos e para todos. Vou me despedindo. Nos encontramos no próximo episódio. Até mais. Prontinho, é isso aí. Então, afinal de contas, matemática para quê? Para raciocinar. Essa é a principal tarefa a qual a gente depende da matemática. Tudo aquilo que exigir de nós uma capacidade de raciocínio, ainda que não tenha cálculo, é uma tarefa matemática. Tá bom? Então, vamos seguindo porque a gente ainda tem mais algo aqui, olha só, interessante para a gente ver, né? E para a gente refletir ainda nessa aula. Eu tenho outra pergunta para tentar fazer você refletir. Tá? E essa daqui é interessante. essa daqui você talvez já tenha até uma resposta pronta. Certo? Você aí do outro lado tem medo da matemática? Tem medo de matemática? Eu já fiz essa pergunta também várias vezes em sala de aula e uma grande parte dos estudantes costumam dizer que tem medo de matemática. Talvez você que esteja assistindo a essa aula tenha dito, sim, eu tenho medo, né? De matemática. Mas eu queria que você fizesse o seguinte, tá? Em um papel, ou até o caderno que você já usa para estudar matemática, eu queria que você tentasse escrever uma lista com os motivos que te fazem ter medo de matemática. O que é que te faz ter medo de matemática? Então eu queria que você escrevesse, fizesse aí uma lista com esses motivos e para isso eu vou deixar aí um tempinho de um minuto para que você possa fazer. Tá bom? Então vamos lá. Um minutinho para você. Escreve aí. Tchau. Prontinho. E aí? O que é que te leva a ter medo da matemática? Bom, quem sabe, né? Quem sabe são um desses motivos aqui. E essa tela já apareceu na aula anterior, que é a mesma tela que fala dos motivos que faz a gente acreditar que a matemática é difícil. E esses motivos que fazem nos acreditar que a matemática é difícil são os mesmos que nos faz acreditar que a gente tem medo de matemática. Por quê? Porque a matemática tem cálculos, bastante cálculos. E alguns cálculos talvez nos assustem. Por serem grandes, né? De serem feitos. A própria questão do raciocínio. Raciocínio, claro, não é uma tarefa muito simples. Para raciocinar, a gente tem que parar, pensar direitinho. Então, talvez essa tarefa, por não ser simples, faça com que a gente enxergue a matemática como difícil. E a gente, vendo ela como difícil, a gente acredita que a gente tem medo. Tá? Dentre a falta de interesse, que às vezes a gente não tem, e também a falta de talento. E eu já comentei essas coisas com mais detalhe na aula anterior. Tá bom? Mas eu quero trazer para você também, através de um episódio de podcast, uma forma da gente vencer esse medo. Quer saber como é que você acaba com esse medo de matemática? Vem comigo. Vamos escutar esse episódio aqui. Tá bom? Olá, eu sou o professor Iago Ramos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Matematicast. O podcast que vai te apresentar a matemática de um jeito que você nunca ouviu. Medo de matemática, você tem? E se você tem, você já parou para pensar em como vencer esse medo? O fato é que muitas pessoas possuem esse medo de matemática. Eu já recebi vários depoimentos em salas de aula de alunos e alunas, estudantes, de um modo geral, relatarem para mim que possuem esse medo de matemática. Mas por que esse medo existe? Por que algumas pessoas têm medo de matemática? Bom, as pessoas associam esse medo à matemática porque consideram que a matemática é uma coisa extremamente difícil de ser aprendida. E eu já trouxe no episódio 1 dessa temporada do Matematicast de onde é que surgiu essa ideia de que a matemática é difícil. Então, o que a gente pode pensar em fazer para vencer esse medo de matemática vai mais ou menos pela vertente de como a gente ouve falar como nós devemos vencer um medo qualquer. Geralmente é dito que para você vencer o medo você precisa encarar esse medo. E com a matemática não vai ser diferente. É necessário que a gente comece a lidar com a matemática de uma forma diferente. E o podcast que eu estou gravando aqui para você tem esse propósito. Para que você possa olhar a matemática com outros olhos e assim vencer definitivamente o medo que você possua de aprender essa tão maravilhosa ciência. Então, é necessário que você esteja disposto ou disposta a de fato lidar com esse medo. Até porque não só a matemática é difícil e na verdade nem toda ela é difícil. A gente pode reverter toda essa dificuldade em uma oportunidade para superar desafios. Por que não aquilo que a gente encara na matemática como sendo difícil a gente não enxergar nela uma oportunidade de vencer aquele desafio para que a gente possa começar a vencer esse medo? Você já parou para ver como as crianças se comportam ou adolescentes se comportam frente a games eletrônicos aqueles games de 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 fases? Na minha geração nós ficávamos vidrados com o Mario Bros o Sonic por exemplo era uma fase ficando mais difícil do que a outra e nós não parávamos enquanto nós não ultrapassávamos aquela fase nós fazíamos de tudo passávamos horas e horas e horas tentando superar os desafios daquela fase para que a gente conseguisse avançar então na matemática pode ser assim vamos pegar essa ideia daquilo que a gente acha que é difícil e transformar em uma oportunidade de avançarmos de fase de superarmos essa dificuldade para então a gente começar a reverter esse medo em uma sensação de satisfação em poder aprender matemática e uma outra dica que eu posso dar a você é começar a ver coisas ouvir coisas assistir coisas que revelem a real beleza da matemática ao invés de a gente ficar ouvindo muito de que matemática é difícil de que ela não pode ser aprendida que tal a gente começar a consultar coisas que de fato revelam para nós a beleza que existe nessa maravilhosa ciência eu acredito que assim a gente também tem a oportunidade de vencer esse medo eu espero que você tenha gostado desse episódio fiquem atentos porque logo logo tem mais bom então é isso aí a forma que a gente tem de vencer esse medo de matemática é encarando esse medo como uma forma da gente superar um desafio porque sempre que a gente supera um desafio a gente tem aquela sensação de conseguir então que a gente faça essa mesma coisa com esse medo que a gente tem da matemática tá bom bom então é isso aí fazer aquele momento de avaliar o que você aprendeu na aula a sugestão é que você grave um áudio como se estivesse gravando um podcast olha só comentando o que você conseguiu aprender por aqui tá bom depois você mesmo você mesmo pode escutar esse áudio aqui são fontes né que a gente colocou aí pra poder fazer essa aula acontecer espero que você tenha curtido essa nossa aula mas a gente vai ficar por aqui tá bom desde já até a próxima não esquece que matemática nunca foi problema tá bom matemática sempre foi solução é isso aí valeu bye bye até a próxima